E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters, nós somos um canal que fala sobre RPG de mesa, com resenhas, dicas e muito mais coisas. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o suplemento para o Dragon 2ª edição, o Guia de Campanhas Erros, este livro aqui, que traz extensões de regras para aventuras de RPG em viagens e regiões isoladas. Mas antes de qualquer coisa, se você entender que este vídeo vai ser útil para você, dê o like, também se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que a gente postar aqui no YouTube, compartilhe este vídeo com os teus coleguinhas que eventualmente possam ter interesse nesse conteúdo que a gente apresentar e nos sigam nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo e também estão lá na descrição do nosso vídeo. Inicialmente, erros no contexto do RPG e deste suplemento em específico, são locais remotos, inexplorados ou perigosos onde a aventura pode acontecer. O Old Dragon é um RPG de mesa brasileiro, lançado por meio de financiamento coletivo, que chegou às mãos dos jogadores e dos mestres, da turma que o financiou, neste ano de 2023. Este jogo capta bem a essência dos jogos antigos, os jogos clássicos de fantasia. A segunda edição trouxe ainda mais aprimoramentos e detalhes para enriquecer as aventuras. Sobre o livro básico, veja o vídeo que está aqui no card e também está lá na descrição do vídeo. Ele é bem longo e detalhado e veja aos pouquinhos e com calma, porque ele é bem longo. E vamos começar a falar do nosso livro Objeto de hoje. Dentro do contexto do Old Dragon, a segunda edição, o Dia de Campanhas Erros, faz um aprofundamento das regras já presentes no livro básico de regras. E no livro de regras expandidas que falamos neste vídeo aqui. Também na descrição do vídeo tem um link para ele. Mas além deste aprofundamento, temos um conceito de jogo muito interessante, mas que é pouco explorado. Os RPGs lançados aqui no Brasil até então, que vamos detalhar ao longo deste vídeo. O Guia de Campanhas Erros foi escrito por Antônio Saneto, um dos autores do Old Dragon, segunda edição. E é um livro de capa dura, que em sua versão física possui 99 páginas. Já a sua versão em PDF possui 106 páginas. O livro é ricamente ilustrado, vocês estão vendo algumas imagens no interior do livro. Contudo, tirando a sua capa, o seu interior é todo em preto e branco. Entretanto, não é algo que desfavoreça o livro, já que as ilustrações são bastante evocativas e bem feitas, retratando bem os temas apresentados nas páginas em que aparece. O papel também é de boa qualidade e a impressão ajuda na leitura. A maior parte da leitura que fiz para esta resenha foi através do suplemento em PDF no celular. E não tive grandes problemas. Percalei enquanto estava em casa com a leitura do livro físico e foi possível notar algumas diferenças, principalmente do conteúdo. Mas, que traremos mais para o final desta resenha. Pelo menos no PDF, foi possível notar que houve alguns escorregões na revisão com alguns pleonasmos, mas isso até é compreensível, já que a linguagem adotada é bastante coloquial e acessível. Entendo que esses pleonasmos serviram mais para reforçar a ideia passada no texto. Contudo, ainda assim, mudou um pouquinho. Contudo, não estou aqui para corrigir a redação de ninguém. Então, vamos falar sobre o que mais importa, que é o conteúdo do livro em si. Na minha visão, ele é bastante útil, já que contempla uma fase do jogo em que a maioria das vezes os mestres acabam pulando. Essas são as viagens. Apenas fazemos o cálculo da distância, dos dias gastos, quantas rações de viagem vão ser utilizadas e, olhe lá, acabamos ignorando que, na maioria das vezes, a jornada para a aventura é a própria aventura. É interessante ressaltar que a maioria das regras contidas aqui estão presentes de forma mais resumida nos livros básicos de regra, no caso, o livro básico de regra e no livro de regras expandidas, sendo que até mesmo algumas tabelas de encontros aleatórios estão no livro Monstros e Inimigos, que também falamos neste vídeo aqui do card, também tem aqui na descrição deste vídeo. Mas você pode se perguntar se realmente é necessário comprar este suplemento, já que nos livros básicos já temos praticamente todas as regras contidas aqui. E eu te respondo, que nunca é necessário, mas é interessante, no sentido de que há mais informações aqui e ela é organizada de forma te auxiliar a planejar as aventuras nos erros e também gerar de forma aleatória enquanto a sessão de jogo acontece. Mas vamos dissecar o conteúdo desse livro, capítulo a capítulo, para vocês entenderem bem o ponto que eu quero passar para vocês. No capítulo 1, o livro lida com os terrenos, ações do ano e clima, de forma bastante detalhada, com muitas informações quanto à influência destas variáveis no jogo e como isso pode ser desafiador para os personagens dos jogadores. Como por exemplo, a questão das roupas e armaduras com a temperatura. A roupa ou armadura inadequadas para determinadas temperaturas, por si, podem levar o personagem à condição de exaustão e até a morte. Ainda sobre as variáveis de clima, temos regras que vieram lá do capítulo 3 do Guia de Armadilhas do Udrago. Vou mostrar aqui para vocês. Tem até um vídeo que a gente fala a respeito que traz aqui, ó, perigos naturais. Que são, como mostrar aqui, os perigos naturais que trazem condições de clima, como tempestades, alagamentos, dentre outros. Bem como os perigos que determinados terrenos podem trazer. Só as regras trazidas neste capítulo já podem transformar qualquer aventura ou cena de exploração ou de combate dentro de uma sessão do jogo em um desafio mortal. No capítulo 2, já temos as regras e dicas para viagens. Mas o que temos de mais interessante são as regras para os hexágonos, dos hexágonos, melhor dizendo, ou dos hex, que são extremamente importantes para o estilo de jogo de exploração, de erros e viagens para áreas desconhecidas. Aqui praticamente temos um outro tipo de jogo, já que somos apresentados aos pontos de jornada que levam em consideração o deslocamento dos personagens, para atribuir uma quantidade de pontos que o grupo pode gastar em determinadas atividades relacionadas a viagem, como o próprio deslocamento de viagem, descansar, acampar, explorar, caçar, dentre outros. Outro ponto importante deste capítulo são as regras para navegação, já que elas determinam se o grupo está seguindo o caminho correto ou está completamente perdido, o que pode ser fatal ou gerar mais desafios de sobrevivência. Também temos regras de visão e luz em áreas abertas, que é extremamente importante na questão de viagens e navegação, além das regras de acampamento. Algo peculiar nas regras de acampamento é que tem regras para cavar buracos. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Se você tiver um mínimo de alfabetização e não tem algum problema com interpretação do texto, ou até mesmo uma coisa um pouco pior, vai compreender que assim como em GURPS, esta é uma regra opcional. Assim como todo, todo, este suplemento todo tem regras opcionais, certo? E não define a quantidade ou a complexidade ou detalhamento das regras do Old Dragon. Eu não vou me estender mais sobre esse capítulo, porque ele é bem grande e traz muitas regras importantes e interessantes para a viagem. Basicamente ele abrange a maioria das situações que como mestre você vai se deparar ou ser questionado pelos jogadores durante uma jornada e traz as principais soluções para elas. Então leia com atenção este capítulo, viu? No capítulo 3 temos Encontros nos Ermos, que lida com combate, desde combate montado, passando por condições de piso e clima. Este capítulo também traz várias regras e informações do capítulo 3, da edição anterior do Dia de Armadil, disse que já falei para vocês e tem até um vídeo sobre ele que vai estar rolando aí em fato também na descrição aqui do vídeo. Mas que você pode ver mais detalhes sobre isso que a gente está falando. Contudo, esse resgate dessas regras do Guia de Armadilhas vem agora de forma mais simples e fácil de você definir. Com as regras mais diretas de modificadores do Dragon 2ª edição, ficou muito mais fácil e muito melhor conduzir combates em condições adversas, o que permite ao mestre incluir hechas variáveis com maior frequência em seu jogo, para deixar o combate parar além do well-ataco e fazer os jogadores pensarem um pouco mais. Fora que deixa o combate bem mais dinâmico. No capítulo 4, temos finalmente as regras para o X-Crawl, que nada mais é do que a exploração de hexágonos, onde o grupo vai viajando pelas áreas desconhecidas, as mapeando e descobrindo novas regiões e encontrando desafios. Templos, ruínas, castelos, cidades e acidentes geográficos. Basicamente tudo o que foi apresentado antes no livro Deságua Aqui. O livro te conduz muito bem para como lidar com uma aventura nesse estilo, com um guia passo a passo de como fazer. Caso você não se sinta muito seguro na primeira vez, eu te aconselho a criar tudo na preparação para a sessão de jogo e apresentando aos jogadores conforme eles forem viajando pelos hexágonos. Mas basicamente, aqui você tem várias tabelas que você deve rolar para ter desde a periculosidade da região, passando pelo tipo de terreno, até que tipos de Covid, de construções ruins podem ter. Sendo que as tabelas tem blocos de textos explicativos sobre elas. O que não te joga sério diante dessa quantidade grande de tabelas. Outro ponto interessante é que ao longo desse capítulo temos alguns spoilers de futuros lançamentos, futuros suplementos para o World Dragon, que tocarão em pontos bem mais específicos que foram abordados ao longo desse capítulo, como cidades e mais louvas. Nesse caso é mencionado que futuramente teremos um guia de campanha em cidades e o guia de campanha subterrâneos. Também temos neste livro alguns apêndices. No apêndice A temos uma tabela para determinar guardiões. A B, o apêndice B. Temos detalhados os perigos naturais que adaptam os perigos apresentados no capítulo 3 do Guia de Armadilhas, da edição anterior, que para mim é algo que enriquece bastante jogo. Desde a parte de viagens e exploração, e mesmo nos combates. Esta era a parte que eu mais gostava no Guia de Armadilhas e certamente será uma das que mais usarei no Guia de Campanhas Termos. Já no apêndice C, temos tabelas de encontros aleatórios, com um direcionamento maior para dificuldades de encontros em relação aos níveis dos personagens. Essas tabelas também são divididas por ambientes e tipos de criaturas, algo mais específico do que apresentar no Monstros Inimigos. No apêndice D, temos dicas de como desenhar os hexágons para representar o que foi descoberto em cada um deles. No livro físico, temos os exemplos de ambientes em Petit Bank, e no PDF eles são coloridos. O que dá até para você imprimir, criar um print, imprimir, recortar, colar nos mapas que o Guia foi explorando, ou então usar nos VTTs como Founder e o Role 20. O apêndice E é um índice remissível, onde você pode achar facilmente cada termo em qual página foi mencionado, sendo que o livro físico acaba aqui. Já no PDF, temos uma folha de hexágons que pode ser utilizada para retratar uma determinada região, uma folha X e Sub-X, semelhante a presente no kit do Mestre, que mostramos neste vídeo que está aqui no card e na descrição. Temos também uma ficha de resumo, que dá para fazer anotações sobre cada X e Sub-X, utilizável em conjunto com a folha que mencionamos antes. Uma ficha de exploração, onde você pode preparar o X e Sub-X, antes da sessão de jogo, e deixar tudo anotado. E o resumo dos procedimentos do Mestre, para jogar uma aventura de X-Crawl. Mas se você comprou o livro físico, não se preocupe, pois este material está todo disponível no Dragon Online, e também disponível para download, grátis. Os links estão na descrição deste vídeo. Este é o primeiro suplemento de uma série, que apresenta bem o estilo de jogo de exploração de hexágons, fora que aviva e torna importante as aventuras, as viagens. Além de trazer opções muito enriquecedoras para combates, trazendo para a nova edição, uma parte muito importante do Dia de Armadilhas, da edição anterior. O que, pessoalmente, me agrada bastante. Certamente é um livro que eu indico fortemente, principalmente porque ele está com um preço bom. Está custando R$ 89,00. A versão física, a versão em PDF, está custando R$ 19,00. E o livro impresso, mais o PDF, e o acesso ao Dragon Online, está custando R$ 99,00. Os links para você adquirir este material e outros, estão na descrição deste vídeo. Contudo, dá para você fazer muito do que é apresentado neste livro, com o conteúdo presente nos três livros básicos. Se você não está com este dinheiro todo, pode aproveitar bem o que tem nos livros básicos, sem grandes dificuldades. Então, este aqui foi a nossa resenha, a respeito do Guia de Campanha Sermos, certo? Se você gostou desta resenha, se você já está utilizando, se você tem alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários, que a gente vai respondendo assim que possível. A gente deixou também na aba de comunidades, um post lá, para você colocar suas dúvidas sobre o Dragon 2ª edição. A gente vai fazer um vídeo só tirando dúvidas do pessoal, beleza? Então, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se você gostou aqui do vídeo, não se esqueça de dar o like, que é muito importante para nós, compartilhar este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos de RPG. Também nos sigam nas nossas redes sociais para outros conteúdos. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. Obrigado.